no material de bolinha antigo é bom é que tem bolinha é assim de bolinha não tem o mouse de pau é assim a coisa que ela está lá em baixo vamos gravar então uma só fazer um pack matrimatrix tem os maus que tem aqui ela já tem uma subida tá sem maus então não tem como é que ela não tá funcionando o fio da puta que ferro é o marte eu não queria falar nem pode usar salmo também Estampar Estampar Cida Bost Achei Boa O A 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 ah nasceu morreu um dois um ahhh que engraçado vou esperar aqui ó é bom só esperar ahhh ah é impossível não morrer? é impossível não morrer peda** se não foi eu que matei agora ele vai ó bora eles arrancam que o bagulho ta mostrando até o fac do bagulho ah louca sem mirar o cara ta acertando em mim viu ali tem um sabe o que é o hack? eu vou falar se eu não tiver vendo a pessoa a bala vai acertar a pessoa igual não tem nada a ver só que eu não uso hack né irmão só testando em fac ó ahhh ahhh furo que forte viu? viu o que ele cai me matou? eu nem estou usando hack não consigo ir hack não é bom agora vai eu vou matar ele ai vai 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 ahhh E aí 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 não joga pra nada não posso sair dessa porra perdi 200 dias cast de verdade agora é o quarto a gravação